MOTIVACIÓNÃO 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 Seguirem Dificuldades me tornam bem maior É só que isto amarete tem mais sabor O meu futuro humano eu tenho na mão MOTIVACIÓNÃO Olha os seemed onde vim Indoisem onde Vou É lo que eu sume a ti Vam tornar o melhão Fim do loco estupe da guerra dos homens Sem perspectiva dizermo quem some Quando a esperança tava a senti palmas Na terra encontrei a razão pro meu nome Sinto essa faca no meu abdômen Eu caminhei no meio do ciclone Vi meu propósito na tempestade A palavra é coragem pra quem passou fome Acordo cedo no meio da estrada Com a voz do meu Deus dizendo prossiga Tens um poder bem maior que eles todos Então não se renda a essas investidas Vão colocar teu talento no chão Vão te dizer que você não tem voz Só que a vontade e a força que eu tenho aqui dentro Me faz ser um leão feroz Ninguém mais pode dizer que eu não posso, que eu não devo Nesse mundo nada temo Cês não viram nada do que eu posso ser capaz E me levam aos temo Tantos sonhos na cabeça o que temos O impossível não existe e soubemos Que se a gente perde tudo na vida A fé vai apontar um novo começo Dificuldades me tornam bem maior É só conquistar, mano, que eu tenho mais sabor O meu futuro, mano, eu tenho na mão Mano, eu sei onde vim E dois anos onde vou Elas não submetem Me tornaram melhor Já me senti acabado Já me senti acuado Hoje eu vivo avançado Dono dos meus próprios sonhos São meus negócios Invisto caro Não dê ouvido pra quem não te ajuda Todo sucesso provém de uma luta Entra no ringue, prepara o teu corpo E dá um nocaute nesse espira Jab de esquerda o fracasso Não terá lugar se tiveres contigo o domínio Caia quantas vezes for, mas levanta-te sempre e siga no mesmo caminho Faz do que há mais teu vício Mas lembra de onde vieste e como foi o início A maior recompensa não será o trabalho que fazes e sim que te tornas feliz É tudo novo Os que duvidaram, que humilharam, que não prestou Dizeram que não, dizeram que não Mas eu tudo posso É tudo posso Eu sei que eu sou um vencedor Meu caminho pertence ao Criador Dificuldades me tornam bem maior Essa conquista, mano, é que tem mais sabor O meu futuro, mano, eu tenho na mão Mas eu sei de onde vim E Deus sabe onde vou E os que eu cometi Me torneram melhor E eu sei de onde vai Eu sei de onde vai Eu sei de onde vai